Eu vou deixar eles levarem uma vaca de leite, uma parede de cavalo, outra de burro. As galinhas, os porcos e as outras porcarias podem levar tudo que não vai me ter serventia mesmo. Agora o resto vai ficar, que é pra pagar o uso que eles fizeram das terras. Tá mais que justo, não tá? Eu vou dar pra eles também 500 mares, com uma ajuda. O senhor é um homem magnânimo, papai. Você me respeita, Mariquinha? Magnânimo quer dizer bondoso, nobre, generoso, meu pai. Foi isso que ela quis dizer. Não no tom que ela falou. Eu não acho justo o que o senhor está fazendo. E é por atitudes como essa que essa gente odeia o senhor. E a nós também. Eu ainda vou perder a paciência com essa menina. Não vai muito longe não, viu, doutor? E ó, tome cuidado com a animais, viu? Não tem perigo não na cidade. Entere. Entere. Você me deixa o carro do feijão bem grosso, que é pra ter mais sustância. E manda o Nastácio escolher um agrião, fazer uma salada pro primo. Faz bem pros formais. Mas olhando assim pra ele, a gente não diz que ele tá doente, né, não? É. Acho que foi um certo exagero lá do pai dele. Mas de qualquer jeito é bom a gente cuidar pra alimentar ele direito. Madrinha, será que eu podia dar umas vortas a cavalo antes de começar a costura? E eu não me demoro. E não tem perigo de você cair? Tem não. Tá bom, tá certo. Pode ir. Mas toma cuidado. Pode deixar. Aposto que ela vai atrás de Tobia. Ou ele vai perder a viagem. Ele teve a quinta em Corinho, o coronel mandou ele lá na venda dos aquelos. O que que eu mais encomendo? Eles acabam cruzando pelo caminho. Por falar nisso, você... Você viu a Belinha por aí? Ah, ele e a Ritinha foram apanhar a fruta no pomar. Apanhar a fruta? Ah, deixa estar. A senhora quer que eu mande Nastácio atrás das duas? Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir, que para sempre uma estrela vai dizer, Simplesmente amo você, meu amor, vou lhe dizer, quero você, com alegria de um pássaro, em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos, para sentir todo o carinho do que sou eu. Coronel, o tal primo do Coronel Boanerges entrou com uma ação de uso capião em favor do seu Felício. Ah, aquele desgramado. E o pior é que parece que eles estão armando a coisa direito. O Coronel Boanerges chamou o seu vigário, o Capitão Macario e o Chico Bento, para testemunhar a favor do seu Felício. Se essa coisa vai adiante, Coronel, o amigo vai ter problema. Aquele praterco de meia tigela não vai ter um tostão meu se testemunhar a favor desse infeliz. Mas ainda tem os outros dois, né, Coronel? Calma, bada de traidor. Mas não se preocupe, senhor social, que eu vou colocar um fim nessa história hoje mesmo, se for o caldo.